Olá, como vai você, a sua família, a família Cristo, nossos colaboradores, pais, alunos? Hoje, quando eu vesti essa farda para gravar essa mensagem, eu fiquei lembrando quantas vezes eu vesti essa farda alegre, algumas vezes apressada, algumas vezes atrasada, para aquele momento mágico que nos encontrávamos no portão. Um bom dia, aulas, gritos, felicidades. E eu senti muita saudade hoje de você, meu amigo, minha criança, meu adolescente, meu aluno, meus companheiros de trabalho. Hoje, sexta-feira, começando a sonhada Semana Santa. Era um feriado almejado para descansar. E no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo, eu queria deixar uma mensagem hoje para nós, família Cristo. A palavra de Deus, que é o nosso fundamento, ela fala em Efésios, no capítulo 3, versículo 21, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Diante das dificuldades que nós estamos passando, nós precisamos ter alguns pilares, porque nós fomos atingidos por um tsunami, onde ninguém estava esperando, ninguém estava preparado para esse momento. Fomos pegos de surpresa. E diante dessas dificuldades, diante de tudo que você está passando, pai de família, mãe, colaborador, professor, a sociedade em geral, nós precisamos de alguns pilares para poder sobreviver a esse momento difícil. Um dos pilares que nós precisamos é a paz, porque sem a paz é muito complicado viver esse dia todo juntos, numa mesma casa, cada um pensando diferente, agindo diferente. Ninguém foi preparado para isso. Nós precisamos da fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós não sabemos onde vamos chegar, nem quando vamos chegar. Não temos uma indicação, não temos uma data, não temos nada determinado. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E nós esperamos dias melhores para a nossa família. Família essa que agora foi obrigada a estar parada em casa, junto, para poder sobreviver de tudo isso que está acontecendo no mundo. A família é um fundamento muito importante na nossa vida. Precisamos de pais equilibrados, amorosos, companheiros, cúmplices. Precisamos de filhos que sejam companheiros, que sejam compreensivos, obedientes, que possam estar contribuindo nesse momento tão difícil. A família é um projeto de Deus. E eu creio que Deus preparou esse momento para que as famílias tivessem esse tempo junto para alinharmos algumas coisas. Porque estávamos no plano direto, nós estávamos como que no piloto automático, fazendo as coisas sem dar tanto valor, sem perceber automaticamente. E agora, esse pilar é muito importante. Nós queremos que as famílias do Colégio Cristo estejam alinhadas, estejam abençoadas, estejam consoladas, estejam... realmente, Deus possa estar trabalhando dentro dela, para que vocês possam vencer esse desafio que não é pequeno. E nada mais importante do que nos guardarmos, guardar a nossa mente. Porque muitas são as pessoas que estão preocupadas, que não conseguem nem saber como vencer. Algumas pessoas estão entrando em desespero. E o meu conselho essa noite que eu digo para você é que você guarde a sua mente em Cristo. Que você coloque coisas boas na sua cabeça, na sua mente. Que deixe Deus reinar no seu lar, na sua vida, na sua família, para que você possa vencer esse desafio. O Brasil, o Brasil, ele não será o mesmo. Nós não seremos o mesmo. A família não será a mesma. Aquela escola que você frequentou até o dia 15 de março não será a mesma. Teremos outros valores. Pensaremos diferente, agiremos diferente, valorizando cada detalhe, cada pessoa, cada ser. E o Brasil precisa de nós, da família, dessa juventude, das crianças, de pais, de trabalhadores, de educadores. Eu acho que foi de Deus essa escolha desse ano. O amor é indelegável. Eu nunca vi tanta necessidade de amor. Amor pelas pessoas, por aquelas que estão passando dificuldades financeiras, dificuldades, perdendo alguns entes queridos. E o amor é o pilar mais forte que vai nos fortalecer, nos fazer sobressair e sair dessa epidemia de cabeça erguida, de cabeça levantada. Que a Páscoa seja diferente, que Cristo nasça e renasça e ressuscite em nossos corações e em nossas vidas. Nós queremos ouvir a sua história, ouvir a sua dor, a sua dificuldade, o seu desafio. Você é importante para nós. Você que faz parte da família Cristo. Você é aluno, você é pai, você é mãe, você é colaborador, você é professor. Isso é importante para nós. E eu quero dizer que o Colégio Cristo está de braços abertos para receber você, para ouvir, para conversar, para compartilhar, para ajudar. Precisamos sair inteiros dessa história. Precisamos sair vitoriosos dessa história. E isso só depende de cada um de nós. Os pilares, a fé, a família, o amor, a paz, a proteção daquilo que você vê, daquilo que você ouve, a proteção de Deus esteja sobre cada família. Que nessa Páscoa, Cristo possa ressuscitar dentro de nós, que Cristo tenha lugar na minha família, na sua família, no seu coração, no meu coração, porque Ele há de ressuscitar. E quando Cristo ressuscita, as coisas mudam. a história é diferente. E eu creio numa nova história para o nosso Brasil. Eu creio que aquela escola não será a mesma, que aquela família, a sua família não será a mesma, que a minha vida não será a mesma, que você pai, que você mãe, não serão os mesmos, porque nós estamos reiniciando, nós estamos organizando, nós estamos mudando a história, virando a página. Nós vamos escrever uma nova história, e essa história cabe você, cabe eu, cabe nós. Muito obrigado, feliz Páscoa a todo corpo, docente, discente, e família da Organização Educacional Cristo. Tamo junto, obrigada, um beijo, Deus abençoe todos nós.